Saudações NetBabaticas, sejam bem-vindos então aqui ao meu canal do Youtube e hoje estamos aqui com mais uma atualização da loja de Fortnite. Portanto, o que é que nós temos aqui hoje? Temos aqui as vacaídas e os vacaíos e essa senadora. Portanto, temos aqui o traje raro vacaída que era uma das escolhas da comunidade e chegou agora. É uma das skins que aparece no BeetleBuzz, portanto no autocarro de batalha, no vídeo logo ao início do capítulo 2 da temporada 1. E pronto, temos aqui a regaça das mangas, parte do conjunto de fronteira do faroeste, apresentado no capítulo 2, temporada 1. Está aqui a vaqueira, portanto tem esta skin com este aspecto, muito fixe. Portanto, nada assim... Não, mas está nice. Depois tem esta mochila, bolsa de couro, equipada para qualquer distância. Uma pistola, uma granada e é uma bolsa com 3 munições de shotgun. E pronto, esta skin tem uma faca ali na perna, etc. 1.200 V-Bugs. Depois temos a esporeta, portanto temos aqui a espurada neles. Vem de espora, não é? Aquela cena que se usa para picar os cavalos para indicar as direções. E tem aqui então esta picareta, que tem este som. E custa 500 V-Bugs. Depois temos uma chá de utilidades, não é? Portanto, também tem este som. É a picareta da versão masculina do vaqueiro. Aqui está, com o seu grande estilo. Aqueles óculos, aquelas lentes que brilham. Se nós guardamos a skin, vemos as lentes a brilhar. Passam daquele rosto para aquele azul, entre o verde e depois o preto. Portanto, está muito nice. E temos aqui então a descrição. Arrebanhe seus inimigos. Temos aqui também esta mochila, que tem uma arma. 2 critérios de munições e também um cantil. Este é a skin do vaqueiro. Portanto, muito nice. Tem o seu certo estilo. 1200 V-Bugs. Depois temos aqui o dirigível estelar. O dirigível estelar é movido a arco-íris. Portanto, este para fãs de unicórnios, não é? Temos aqui então este glider. Muito fixe também. Super fofo. E a parte do conjunto, luz do sol e arco-íris. Portanto. Depois temos a bombardeira estelar. Está de volta à loja, mais uma vez. Ela apareceu várias vezes durante a temporada 5. E diz então, o futuro parece brilhante. Também parte do conjunto, luz do sol e arco-íris. Apresentado na temporada 1. Uma skin da temporada 1. 1200 V-Bugs. Temos também o artilheiro estelar. Portanto, muito fixe. Tem esta mochila aqui. Portanto, é parte do conjunto também, luz do sol e arco-íris. Apresentado na temporada 3. Temos aqui a picareta. Não podia deixar de aparecer a picareta. Golpe, arco-íris. E picareta neles até sair o recheio. Depois, o que é que nós temos aqui também? Então, a mestra da arrancada. No modo turbo, rubo à vitória. Parte do conjunto ponto de fuga. Agora, também com um estilo desbloqueável que é sem capacete. E tem esta mochila que é a ignição de a partida. Portanto, uma mochila com uma espada ali. Buen'a raiz também muito fixe. Esta skin teve um problema no início. Que ali a parte do pescoço que agora aparece a preto. Não aparecia nada. Era um bugzinho. Temos a ave do sol. Eu não tenho esta skin porque tenho a versão dark. Mas pronto, esta ave do sol também está muito fixe. Vou analiso e alfusco o sol. E estas asinhas. Em Buena Nice. E claro que as jeans. Estas leggings. Jesus. Não é? Hã. 2200 rebanos. Também tem um estilo desbloqueável que é sem a máscara. É uma skin que eu gosto muito. Temos aqui então também um envelopamento. Portanto, uma skin para armas e veículos. Para chegar só para o barco. Xadrez de vaqueira. Esbanjo estilo. Só para fazer aqui uma passagem pelas armas. E então pelo barco. É aquela tipo. Aquela fazenda. Aquela renda. De... A característica dos cowboys. Temos. 3 gestos. Temos a harmonia. 200 fbugs. Alcanço o equilíbrio interior. Portanto, muito fixe. Temos também a subendo e dançando. Aliás, a subendo e andando. Perdão. Desde sua alegria transparcer. Apresentada na temporada 9. E este é um gesto móvel. Ou seja, tu podes ir andando com o personagem. Que ele vai continuando o emote. E depois também temos o extraterrestre. E aqui neste vídeo. Estou aqui com o Arthur Power BR. Portanto, é um brasileiro. É um puto espetacular. Ele vai dizer olá. Ele vai dizer olá. E vai dizer o que é que acha desta loja. Mas está bom. Olá. Meu nome Arthur. E eu acho legal. Qual é a skin que tu mais gostas? Sem dúvidas. A bombardeira estelar. Não tens essa skin ainda? Não. E as danças? Qual é que preferes? Harmonia, subendo e andando. Ou extraterrestre? Nenhum. Não. Eu ainda vou até comprar. Eu já botei até na minha lista. Não sei comprar elas. É. Que fixe. Gostas da skin da ave do sol? Gostas da skin? Gostas da skin? Também gosto muito. Prefiro também a dark. Amor. E a vaqueira? Entre os dois vaqueiros. A vaqueira e o vaqueiro. Qual preferes? Vaqueira. Vaqueira. É. Foi a opinião do Arthur. Ele teve aqui uma participação especial no vídeo de hoje. Da loja. Não se esqueçam de usar o código CRIADORNETWEB ou estarem-me a ajudar com o vosso código durante as vossas compras na loja. Ajuda-me a mim. Logicamente. Eu com esse dinheiro que recebo. Que não é muito. Mas vêm vindo aos poucos. Vou fazer então giveaways para você. Lembrando que para vocês terem acesso aos giveaways que eu vou fazer. Ou seja, oferta de skins, gliders, qualquer item da loja. Qualquer valor. Na altura do vosso tecido o valor. Vocês terão que ser meus amigos. Há mais de três dias. Lembrando isso. Portanto. Netweb na loja. Aceitar. E está feito. Netweb. É o código que vocês têm que usar mesmo na loja. Portanto. Vou agradecer aí ao Arthur. Por ter estado aí comigo neste vídeo. Obrigado. Grande salve aí para o Brasil. E pronto pessoal. Fiquem tão bem. Jogue muito algumas vitórias royal. Ajudem os pais. Estudem na escola. Sejam boas pessoas. Eu sou Netweb. Espero que esteja tudo bem com vocês. Netweb resolve. Arrasem. Tchau.